Bem, agora casa nova, segue o fluxo, como é que tá essa chegada no fluxo, vocês já começaram a treinar, vocês já começaram a dar uma escrimadinha, vocês já começaram a se entrosar, a se conhecer, estão juntos, como é que tá esse pré-CBLOL 2023? Papo reto, eu tô gostando muito, tipo, casa nova é, eu acho que é um negócio muito foda, porque é tudo novo, tá ligado? Então eu gosto de ter essa experiência de tudo novo, eu acho que é muito pica, e começamos a treinar, começamos a treinar. Ah, isso eu tava comentando assim, eu queria só que ele falasse, né, porque eu sabia que eles estavam treinando, mas se ele não falasse ia meter o louco, ia fingir que nada aconteceu. Isso é um movimento muito raro, tipo, no final do ano, acabou o CBLOL, sem campeonato, sem nada, tem um monte de time treinando, porra, isso é foda. Não, é da hora, mano, eu acho que, tipo assim, eu acho que pra time novo é bom, sabe? Porque, querendo ou não, por exemplo, o nosso time, nosso time tem muitas ideias diferentes, Pô, são, cada um é de um time diferente ali, tá ligado? Sim. Então, querendo ou não, é bom pra juntar, juntar, começar, tem um começo assim, acho que é melhor ter um começo agora do que em janeiro. Sim, exatamente, né? Vocês estão tendo um tempo até pra se acostumar como pessoa também, não só como jogador, cada um num canto, né? Como que ele joga, como que ele é, um time, sabe? Mas chegou a dar palpite, Nudo, qual que foi, tipo, você foi um dos primeiros a chegar pra esse time, chegaram a perguntar pra você, ah, que, você tem algum suporte que você queira trampar ou não? Quando você chegou, tava tudo pronto, né? Mano, quando eu cheguei, tinha alguns nomes, sim, sabe? Tortouzão... Ah, isso é importante, hein? Mas... Inclusive, te encontrou energia, né? Antes. Você teve... Pô, o... O carrasco virou o professor agora. Não é disso não, pô. Mas, é, teve essa conversa de suporte, sim, a gente conversou sobre Jojo, tal. Você palpitou, você falou com o Jojo? Bom nome, seja. Ah, Jojo, Vavel também, a gente conversou, sabe? Teve até aquele episódio, né, do Jojo. Sim, pode criar, ir, não vai mais. Que ele não ia, né, porque o House foi roubado pelo Fluxo, que ele ia pra Red, né? O Fluxo foi lá e conseguiu fazer uma proposta melhor, não sei o que aconteceu, mas as más línguas, né, falavam que ele ia pra Red. E aí, ele foi pro Fluxo. Aí, também rolou a fofoca de que eles não queriam mais liberar o Jojo pro Fluxo, porque tinham roubado o House, mas no final foi. É, deu essa loucurinha aí, né? Nossa Senhora. No final, deu tudo certo pro Fluxo. Deu tudo certo também pros jogadores, né? Porque, no caso, pro Jojo, porque se... A gente não sabe se é verdade, né? É, foi só isso, é só fofoca, né? Mas, se tivesse acontecido, por exemplo, dele não ter conseguido concluir isso e era uma vontade dele, por isso é muito triste o jogador não jogar. Sim. Jogador, no caso, com a qualidade que o Jojo tem, se desenvolvendo. Com certeza. O Jojo é top, porra. Top suporte do Brasil, sim. Ele, o Cels e o Red Best, eu coloco ali. Eles muito fortes. Sim. De posição. E como é que tá sendo, Jogador? Você tinha um puta suporte do seu lado. Sim. Que era o Cels. Que era foda. Mas o Jojo também tá aí, a uma cota, sendo um puta suporte. E mudar... Botlane é sempre aquele negócio de entrosamentaço, né? Porque cada lane é solitária. Mas o Botlane é sempre uma dupla. Como é que tá sendo mudar de dupla agora? Com o cara tão experiente quanto o Jojo. A gente jogou bem pouco, sinceramente. Junto. Mas já deu pra pegar um pouco de como ele é. Metódico. É, gostei. Gostou? Gostei. Boa. E... E, pô, é aquele negócio de adaptação, né, mano? Porque primeiro que eu tive que me adaptar com o Vavel, quando tava no Academy, pra jogar com ele. Depois com o Cels. E agora com o Jojo. Então, tipo assim... Como eu falei, eu gosto de coisas novas, assim. É da hora, mano. Eu acho pica, tipo... É... Sei lá, chamar pra conversar, se conhecer, essas paradas. É muito diferente. Cada pessoa é diferente, né? Sim, sim, sim. Então... Mas eu gosto. O Jojo vai... Ó, uma coisa que você fazia com o seu antigo suporte, que eu te garanto que o Jojo não vai fazer, é escutar rap de anime e não vai rolar. Não. Não. Mas se daí... O Jojo tem 30 anos de idade. Isso daí não é uma opção. Definitivamente. Mas, pra quem não tá ligado, essa foi o mantra da vitória, né? Os refs de anime. Não. Nossa. Mas você escuta até hoje ainda? Pô, agora... É que assim, não dá pra escutar como um bagulho normal. Não dá pra ser, tipo... Todos os dias, assim, quando acorda. Tem que ter momentos. Ah, focado, focado. Eu escuto, mas tem que ter momentos. Não é... Perfeito. Escutar o normal, tá ligado? Pô, um dia que você tá triste ali, você precisa de motivação? Pau. E... Corcel. E nesse time, ter um encontro de talvez dois dos principais mal-humorados do cenário. Tá aí Jojo. Rolava um debate, né? De qual que era mais mal-humorado. Não, assim, pra mim não tem dúvida. É porque o Thay é chato. É chato. O Jojo é mal-humorado. Não sei se você tá vendo essa, mas o Thay é chatão. Mas fora da vida, ele ri, ele resenha. O Jojo, meu irmão, pro Jojo soltar uma risada é difícil. Ô, pera, já soltou várias, tá? Olha, reforma de Jojo? Tô falando, pô. Um Brace mudando vidas, é isso mesmo? Não, mas o Thay, porra, o Thay é foda, mano. O cara vai parecer animadão da Jojo, assim, amor. Não, é, o Thay é foda, velho. Esse cara não dá, velho. Aí, ó, caralho, ganhou o posto? Não, ele é muito engraçado, não tem como. Ah, engraçado. Aí, ó, o Thay é muito resenha. Não, papo reto. Tá rolando aquele comecinho de relacionamento, tudo legal. Ah, é, é um clima muito da hora, tá ligado? Não tem como. Como é que tá sendo o jogo de treinar com o Turtle, né? Porque você veio com a comissão que foi foda, campeã, o Ron, o Belze. Mas agora você tem um treinador que foi treinador da LCS, Head Coach, pô. Como é que tá sendo isso? Que ele tá trazendo coisas novas pra você, visão diferente do jogo. Como é que tá sendo o treinador com a Tartaruga? Vou te falar, hein. Bom, papo, é... Tipo... Sabe quando você tem um Fusquinha, tá ligado? Tipo, é muito diferente, mano. Muito diferente. Caralho, Ferrari é isso agora? Cara, não... Não, calma lá. Sei lá, né? Tipo assim, é muito diferente, tá ligado? É umas ideias... Totalmente... Sei lá, mano. É foda. É um conceito que ele tá te apresentando um logo diferente. É um bagulho novo, tá ligado? Porque quando o Turtle veio aqui, ele não tava anunciado ainda, né? Foi semana passada, agora todo mundo já sabe que ele é o treinador do Fluxo. Ele falou que ele via várias coisas no CBLOL que ele achava loucura. Tipo, o Herald, né? Ali o Aralto, o jeito de jogar. Que ele falou que ele ia... O time que ele... Era óbvio que era o Fluxo, ele não podia falar. Que ele ia deixar o Fluxo jogando diferente do que a gente conhecia. Esses conhecimentos tão chegando em vocês? Rápido? Pô, com certeza. Tipo... É porque... Eu, pelo menos, vejo o jogo de uma forma, né? E o Turtle como vem lá de fora, ele vê de outra. E... Então, rola essa... Eu coloco uma ideia, eu coloco a outra. Tipo, assim... É muito... Caralho, velho. Eu não sei explicar. Mas... É muito diferente, tá? É tipo... Você fica pensando assim, você fica olhando. Será que é realmente? Aí você pensa, é mesmo. É estranho, é da hora isso, tá ligado? Você tá sentindo que nesse pouco tempo você já evoluiu? Um jogador com essas novas colocações que ele trouxe? Acho que sim. Acho que eu consegui ver já várias outras coisas. Sinceramente. Tá ligado? Não, isso é muito foda. Porque tem pouquíssimo tempo. Quanto tempo vocês estão trabalhando junto já? O time todo? Trabalhando? É, porque vocês começaram a escrimar agora. Mas... Vocês se formaram como time, se contrataram tem um tempinho. Né? E... Deixa eu ver. Hoje é dia 13. 13. Dois dias. Não. Tem. Dia 6 ou 7? Porra, então tem uma semaninha, vamos botar aí. É, que a gente tá em time. Em time, mas não trabalhando, tá ligado? Tipo, junto, assim. Porque teve um pouco de anúncio, tá ligado? Sim, conversar, se entrosar. Isso faz parte também do conhecimento do time. Mas... Porra... Tem pouco tempo que a gente tá treinando. Então... Mas já deu pra... Dar um dáleo. Dar uma gracinha. Ai...